Sejam bem-vindos. Uma boa notícia para aqueles que trabalharam em 2018 ou 2019, ou até para os que trabalharam em 2018 e 2019, e carteira assinada, o presidente Jair Bolsonaro libera até R$ 2.090 do PIS-PASEP, para quem trabalhou nesses anos. Vejam, para quem trabalhou em 2019, os saques vão começar a partir de julho deste ano, seguindo um calendário conforme nascimento. Nós vamos disponibilizar este calendário no finalzinho deste vídeo. E vale salientar que o valor de 2018 ainda está disponível no banco. Você pode ainda receber. Neste caso, o cidadão pode receber o valor que está disponível no banco, referente ao ano de 2018, mais o valor de 2019. Por isso, R$ 2.090, o equivalente a dois salários mínimos de R$ 1.045. Lembrando que o PIS é para trabalhadores da iniciativa privada e PASEP para funcionários públicos. Governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, liberou novos lotes de pagamentos. Vejam que o prazo para saque dos pagamentos do PIS, para quem trabalhou em 2018, termina agora no dia 29 deste mês de maio. Isto para quem tem direito e ainda não sacou. Vejam que para quem trabalhou em 2018 e não sacou o PIS, o prazo para o saque termina neste mês de maio, dia 28. Para quem trabalhou em 2019, os saques vão começar a partir de julho deste ano. Como falamos, seguindo o calendário. Isto é de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Então, pessoal, você pode até receber R$ 2.090, referentes ao PIS, se você não pegou ainda, não sacou, do ano de 2018, e mais o PIS do ano de 2019. Para ter direito, o trabalhador deve seguir os seguintes requisitos. O trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018 ou 2019. O trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos em média por mês. Quem está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. E a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo. Então, estes trabalhadores têm direito. Se o cidadão trabalhou apenas um mês em 2018 ou 2019, ele já tem direito ao PIS-PASEP. Desde que também preencha os outros requisitos. Este que falamos anteriormente. Neste caso, ele vai receber proporcional aos meses trabalhados. Como o cidadão trabalhador sabe se tem direito? Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras. PIS Trabalhador de Empresa Privada No aplicativo Caixa Trabalhador No site da Caixa www.caixa.gov.br Clique em Entre aspas Consultar Pagamento E pelo telefone de atendimento da Caixa 0800-726-0207 Para a PASEP, ou seja, servidor público Pelos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil 4004-0001 Para capitais e regiões metropolitanas Pelo 0800-729-0001 Para as demais cidades E pelo 0800-729-0088 Para deficientes auditivos Então vamos ver o calendário para quem trabalhou em 2019 Nascidos em julho Recebem a partir de 16 de julho de 2020 Nascidos em agosto Recebem a partir de 18 de agosto de 2020 Nascidos em setembro Recebem a partir de 15 de setembro de 2020 Nascidos em outubro Recebem a partir de 14 de outubro de 2020 Nascidos em novembro Recebem a partir de 17 de novembro de 2020 Nascidos em dezembro Recebem a partir de 15 de dezembro de 2020 Nascidos em janeiro Recebem a partir de 19 de janeiro de 2021 Nascidos em fevereiro Recebem a partir de 19 de janeiro de 2021 Nascidos em março, recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021 Nascidos em abril, recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021 Nascidos em maio, recebem a partir de 17 de março de 2021 Nascidos em junho, recebem a partir de 17 de março de 2021 Este é o calendário para trabalhadores da iniciativa privada E tem direito ao PIS, Programa de Integração Social Vamos ver a seguir o calendário para o PASEP, Servidores Públicos Para quem trabalha em setor público Final da inscrição zero, recebem a partir de 16 de julho de 2020 Final da inscrição um, recebem a partir de 18 de agosto de 2020 Final da inscrição dois, recebem a partir de 15 de setembro de 2020 Final da inscrição três, recebem a partir de 14 de outubro de 2020 Final da inscrição quatro, recebem a partir de 17 de novembro de 2020 Final da inscrição cinco, recebem a partir de 19 de janeiro de 2021 Final da inscrição seis e sete, recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021 Final da inscrição oito e nove, recebem a partir de 17 de março de 2021 Vale salientar que o prazo final para o saque é 30 de junho de 2021 em todos os casos Saiba onde fazer o saque Funcionários de empresa privada com cartão cidadão e senha cadastrada O saque pode ser feito em caixas eletrônicos da caixa ou em lotéricas Não tem o cartão cidadão O saque é feito em uma agência da caixa com documento de identificação É correntista individual da caixa O abono é depositado diretamente na conta caso haja saldo acima de um real e movimentação É servidor público O saque é feito nas agências do Banco do Brasil com documento de identificação Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta Mais informações sobre o PASEP podem ser obtidas pelo telefone do Banco do Brasil Então aí está pessoal, uma boa notícia para trabalhadores com carteira assinada Que tenham trabalhado pelo menos um mês Ou em 2018 ou em 2019 E também os que trabalharam em 2018 e 2019 Governo Bolsonaro libera até R$ 2.090 do PIS-PASEP Vale salientar que esses valores são referentes ao PIS-PASEP de 2018 Para aqueles que ainda não sacaram E o PIS-PASEP de 2019 Se o cidadão trabalhou os dois anos completos 2018 e 2019 E ainda não sacou o seu abono de 2018 Poderá sacar os dois Isso dá R$ 2.090 Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo Se você gostou deste vídeo, deixe seu like Compartilhe, inscreva-se no canal Ative o sininho para receber notificações Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020 Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.